Música Hei amigos, aqui é o Falugo de Norte trazendo mais um vídeo para vocês e hoje meus amigos mais um episódio de Roblox aqui no canal E hoje estou aqui pela primeira vez jogando simulador de pirata, hoje meu amigo eu me tornei um pirata E estarei aqui navegando em busca de recursos para fazer com que a minha ilha fique gigantesca e bonita Então meus amigos me acompanhem nessa aventura porque esse jogo é muito divertido Eu já fiz o tutorial aqui para estar conhecendo o game e eu vou repassar para vocês estarem conhecendo mais rápido o game Então vamos lá, essa é a minha ilha escolhida pelo jogo que eu sou agora uma bruxa tá, não sou pirata mas a ilha da bruxa galera E aqui temos o Jerry, o Jerry é o camarada que vai mais te ajudar nesse game Falando com o Jerry, ele te vende barco, ele sumona o seu barco, ele descarrega seu barco, ele faz o trabalho que você precisa entendeu Então vamos lá, primeiramente quando você entrar, você vai precisar de um barco, então você fala para ele sobre o novo barco E todos começam com esse barco que é gratuito, aí você simplesmente seleciona ele e o Jerry beleza, já vai entender que você selecionou esse barco E depois você precisa sumonar aqui que é a segunda opção, sumonando o seu barco vai aparecer aqui na qual já estava E beleza, agora nós precisamos sair em uma aventura, mas antes disso eu vou mostrar para vocês o porquê nós devemos sair dessa aventura Nós vamos em busca de recursos para construir aqui as nossas ilhas, tá vendo? Aqui eu já fiz uma parede e aqui eu preciso fazer mais uma parede Eu já peguei 10 cargos, eu tenho um limite de 10 aqui porque meu barco só aguenta isso e minha mochila também Mas com o tempo isso vai melhorando Então apertando, chegando perto aqui, nós compramos, tá vendo? Então assim, nós precisamos de recursos justamente para fazer com que nossa ilha cresça bonita e tenha proteção Então meus amigos, vamos nessa, eu vou aqui dirigir o meu barco, dirigindo o meu barco Agora eu vou para uma ilha aqui, eu vou nessa ilha que está mais próxima E nessa ilha é onde eu vou conseguir recursos para fazer upgrades na nossa ilha Então assim, se eu tenho 10 de limite, eu vou conseguir rápido Mas lembrando que eu estou com ferramentas de ranking 1, que é o ranking que vocês vão começar E conforme vocês vão pegando recursos, vocês vão evoluindo o seu ranking também Eu estou aqui ó, a 32 de 90 Então, deixa eu aqui estacionar o meu barco Beleza E aqui galera, você precisa procurar árvores e pedras de ranking 1 Por exemplo, essa daqui deve ser... É, eu pensei que era ranking 2 Mas é ranking 1, tá vendo? Toda vez que você bater, você vai ver qual o ranking é a árvore ou a pedra Essa daqui deve ser ranking 3 Ah, ranking 1? Ah, então beleza Deu muita sorte Então assim, no caso, eu vou pegar aqui 6 Eu peguei 4 na árvore e juntei 10 Venho até o barco, descarrego e volto galera Porque assim, o meu barco tem capacidade para 10 Mas a minha mochila tem para 10 Então para você não fazer só uma viagem Você enche a sua mochila, depois você carrega seu barco e descarrega na sua ilha Aqui deve ser ranking 1, não é? Não, é ranking 2, tá vendo? Rank 2 Esse daqui tá com cara de ranking 1 Rank 2 também Então você precisa procurar... Mas deixa eu ver essa concha Uou, caramba Encheu muito rápido galera Eu não sabia disso Eu pensava que essas conchas eram apenas enfeites do jogo Mas é bom saber galera Então, beleza Agora eu tenho a minha mochila cheia E meu barco está cheio Aí eu vou voltar agora para a nossa ilha Deixa eu aqui dar aquela rézinha E beleza É um jogo muito bem feito, divertido, bonito esse jogo Eu gostei bastante da ideia do simulador de pirata E é muito legal galera Muito legal mesmo Eu curti bastante E tipo assim, quando você entrar Você não vai ser da ilha das bruxas Ou pode até ser E se você for galera Tira uma print, tá? Que eu quero ver quem é que conseguiu cair na ilha da bruxa Igual o Godenote aqui Somos os bruxinhos aqui Então beleza Deixa eu aqui estacionar o meu barco Porque eu preciso falar com o nosso amigo Jerry Jerry, por favor Você poderia descarregar o meu barco? Beleza Aí ele já descarrega meu barco E já descarrega também a minha mochila Então Nós podemos também fazer o que galera? Se nós clicarmos aqui Do lado esquerdo Nós temos a espada E a picareta Ao clicar Nós podemos fazer upgrades galera Só que precisamos Da quantidade de recursos necessários Que está pedindo aqui Esse é de 100 Esse é de 25 A espada A espada até hoje Eu não usei Eu não achei nada Que fosse necessário Usar a espada Já encontrei inscritos no jogo E eu não usei espadas nele É claro né Mas eu acho que A espada seja Para uma batalha Sabe? Entre os players Porque eu não achei Nenhuma tipo caveira Ou sei lá Alguma ameaça pirata Então Eu não vi ainda A necessidade de ir para a espada Então Eu vou fazer aí O pigred na picareta Porque acredito Que vai me ajudar bem mais Do que a espada Atualmente né A espada depois Eu posso fazer o pigred rapidamente Galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou quebrar essas conchas Aqui Porque essas conchas Elas enchem muito rápido Dá pra continuar pegando? Abriu uma vez Já era né Então assim Eu recomendo você pegar a concha Galera Porque a concha é muito rápido Tá vendo? Pra iniciante Então a concha vale mais a pena Do que você ficar procurando Essas árvores E pedras né Achou a concha Quebra Já enche o barco Já enche sua mochila E já volta pra falar com o Jerry Então assim O que eu vou fazer galera? Eu tô pensando Ao invés de comprar Esse daqui de 25 Comprar o de 100 Porque já que essas conchas Dão dinheiro fácil Basta eu fazer Mais algumas viagens No caso seria 5 5 viagens né Ou não É seria 5 viagens Porque eu tô ganhando 20 Então assim Seria bem rápido Mas eu já tenho O que? Tenho quanto? 20 é? Então eu vou precisar fazer Mais poucas viagens Então eu vou descarregar aqui 40 Aí na próxima Vou ter 60 Então eu preciso fazer Poucas viagens galera Então eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer isso mesmo E galera Eu gostaria que vocês comentassem Quais jogos vocês querem Do Roblox aqui no canal Porque ultimamente Tá lançando muito jogo né E a gente vai trazendo Eu vou trazendo pra vocês Ao mesmo tempo Que eu vou aprendendo Descobrindo Eu vou repassando pra vocês E eu queria saber de vocês aí Qual o jogo que vocês sentem falta No canal Que eu vou trazer pra vocês Ali tem duas conchas ali Eu vi que tinha ali também Um monte Concha é o que não falta né galera Conchita Pega aqui Descarrega Eu acho que essas conchas Devem encher muito mais né galera Porque ele tá 12 Tá vendo É que nós pegamos 10 Que é o nosso limite Mas vocês viram que Tem algumas coisas Que enchem bem mais Então tipo assim Vale bastante a pena né Então beleza Eu vou descarregar mais um pouco Eu vou para 60 agora Aí nós compramos Essa picareta Super boa aí né galera Ó Tem alguns piratas Naquela ilha lá Será que eles estavam batalhando Não Provavelmente estão Procurando recursos Então ok Vamos falar com O nosso amigo Jerry 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 Calma aí Deixa eu estacionar Certinho aqui ó Aê Aí é bonito Beleza Vamos falar aqui Jerry Você poderia descarregar Ok É Agora falta Mais duas viagens galera Duas viagenzinhas E já era Será que Ah ali tem Mas eu acho que Aquela ilha ali É mais afastada Por isso que eu estou Indo nessa ilha aqui Porque eu senti Que ela é mais próxima Sabe Então eu prefiro Ficar nessa daqui mesmo Porque eu já faço Viagens rápidas Ó Aquela ilha ali Já está cheio de Cheio de proteção Né galera Aí depois Quando eu tiver Uma picareta boa Eu não sei se Quando eu tenho A picareta Já aumenta A quantidade De capacidade Da minha mochila Eu não sei Porque eu ainda não vi A venda de mochilas Aqui Deixa eu ver Se eu clicar na minha mochila Tem Não Não tem Tá vendo Ó Essa concha Ela tem de 13 Eu vi que tinha de 12 Ali né Deixa eu ver Essa outra concha aqui Ó Essa daqui Já seria 11 Tá vendo Ah galera Vale bastante a pena A concha e tal Se você achar a concha Já quebra Coloca no seu barco Faz upgrade Pra picareta de 100 Ao invés de você Gastar tipo 25 naquela E você depois Tem que gastar nesse Porque eu percebi aqui Ó Que ela Ah não Essa daqui Essa barra de 24 Aqui É do meu barco Tá Mas ó Se vocês analisarem Essa daqui Os status dela É bem melhor Né Stick Stone Que seria tipo É graveto e pedra O outro é só de madeira Então beleza Vamos lá Jerry Jerryzinho Você está trabalhando Bastante hoje Aqui no vídeo Parabéns Ah Ué Aconteceu Ah Eu Paro falando ali Que o chat Com o Jerry Já tinha acabado Nossa A ré dele é bem lenta Né Apesar que faz sentido Né A ré com o barco É muito estranho Mas é a vida Né meus amigos Acontece né E vamos nessa Então Tem mais Deixa eu ver Eu quero mais conchas Eu estou vendo ali Tem mais uma concha ali E ali embaixo Tem bastante também Apesar que tem uma pedra Aqui na frente Se eu quebrar essa pedra Talvez já Enche aí As nossas necessidades Mas tem muita concha Por aí galera Deixa eu Apertar aí Aqui beleza Aqui ó Rank 1 Vai ter 6 Aí eu vou precisar Encontrar mais Pelo menos uma pedrinha Essa daqui Será que é rank 1 Rank 2 Tudo rank 2 Aqui deve ser rank 1 Esse daqui Rank 2 Tá vendo Se você acha A concha É muito mais rápido Do que você ficar Procurando Esses recursos né Eu não vi Modo de correr Ele automaticamente Já fica correndo Então Eu não vi Uma forma de correr Aqui galera Quando a gente Tá rank 1 Aqui eu acho que Se for aumentando O rank Acho que vai aumentando Naturalmente O espaço Da nossa mochila né Ué Ué Será que caiu Ah Eu não acredito Que vai cair Será que caiu o server Ah não Aí a gente foi trollado Né galera Logo agora Quando eu tava com 80 Então É o seguinte galera Eu já volto com vocês Pera aí Eu vou entrar no outro server Estou de volta meus amigos E agora Eu tenho a nova picareta Eu tive que pegar Tudo de novo Os recursos Eu perdi meu ranking Porque Aquele outro servidor Por ele ter caído Ele não deu o último save Então eu perdi Basicamente meu ranking E também Todo aquele dinheiro Que eu tinha pegado Todo aquele cargo Mas eu consegui fazer isso Em off agora E consegui aqui Minha picareta Pra estar mostrando pra vocês E galera Realmente a mochila Deve abrir Mais espaço Quando nós Uparmos de ranking Deve ser isso E uma coisa Eu não estou mais na ilha Da bruxa Agora eu tô na ilha Do Jerry Galera Esse foi o nome Na qual eu consegui pegar Pro Jerry aqui Então assim O nome dele não é Jerry Eu peguei por conta Do tutorial Que eu fiz Pela primeira vez E tinha ido Pra essa ilha Jerry aqui Ah mas o Jerry É um nome bonito O que é isso? Pera aí Tem um negócio Interessante aqui Galera Olha Olha só Mas o que é isso aqui? E essas caixas aqui? O que aconteceu aqui? Vamos pegar aqui Vamos pegar essas caixas Então Beleza Então já Enchamos aqui O nosso barco Galera Mas tem uma coisa Que eu quero mostrar Pra vocês Que enquanto eu estava Pegando aqui Recursos É Pra estar aqui Adquirindo essa picareta Eu vi ali A uma distância Algo interessante Olha aquilo ali Galera Tá vendo aquele rostinho? Ali deve ser talvez Uma Dungeon Quem sabe Não tem os monstros Que nós buscamos Para usar a nossa espada Galera Nossa espada enferrujada Mas talvez ela consiga Fazer ele sofrer algum dano E vamos nessa Então explorar Né galera A carinha Parece um zumbi Né Zumbizinho Carinha de zumbi Ou de esqueleto Não sei galera Vamos descobrir O que tem ali dentro Eu estou muito curioso É um portal Ou não Né Apenas uma Será que eu vou poder Entrar ali? Olha só Nossa Tem cristais ali galera Ah Mas aí me trollou Né mano Aí No caso aqui Ah já sei o que é Apertando M Nós estamos aqui Na ilha Da caveira Ah Precisa pagar aqui galera Para ter esse acesso Eu pensei Eu não quero uma danja Eu fiquei mal felizão Não Eu não vou Eu ia resetar Para voltar para a ilha Mas vamos dar uma conferida agora Eu tenho Essa picareta aqui Ela aqui rank Rank 0 né Interessante Rank 0 galera Será que Eu acho que aumenta Só a velocidade Talvez dele né Não sei Rank 2 É Não teve muita diferença Não viu galera É Deixa eu Ué Eu quero quebrar isso daqui Aí beleza É A picareta Não teve muita diferença Não Porque assim É Só velocidade Talvez Porque se é rank 0 Eu não Não sei Eu preciso na verdade Upar o meu rank Galera Esse é o segredo Para eu conseguir aí Pegar Esses recursos Maiores Eu preciso Upar o meu rank Vai ter mais capacidade Vou conseguir comprar Outros barcos Que eu preciso comprar Outros barcos Então assim Tudo parece que Gira em torno Do nosso rank né Então beleza Eu vou descarregar Meu barco ali E se vocês Quiserem Mais episódios Vocês Deixem um like E comentem Se vocês querem A vida de pirata Beleza Simulador de pirata Aqui no canal Se vocês querem mais episódios Eu achei legal E se vocês aceitarem né Eu posso Farmar em off E assim Eu conseguir aí Um novo barco Um novo ranking Mais espaço Sabe Para daí Ficar mais interessante O segundo vídeo Para não Ter que fazer a mesma coisa Sempre né Aí eu vou deixar Para vocês estarem Deixando aí Os comentários Olha só Filósofo e segundante Vou estar deixando Para vocês deixarem Aí nos comentários Beleza Deixa eu pular aqui Vamos falar com o Jeff Jerry Quer dizer Ok E beleza Então é isso meus amigos Muito obrigado a todos Que assistiram Um grande abraço Do Goldenote Até a próxima E falou Tchau Tchau Tchau